Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Durante participação no programa Seleção Sport TV desta quinta-feira, o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor abordou diversos temas relacionados ao futebol nacional. Um dos assuntos que chamou atenção durante sua participação no programa, sobre a invasão violenta ao centro de treinamento do clube, por torcida organizada. Aquela invasão dos torcedores foi transmitida em todo o mundo, e está impactando em todas as minhas conversas com jogadores, para possíveis contratações. Nunca vi isso no futebol, e lá fora isso teve muito mais impacto do que aqui. Não quero citar nomes específicos de jogadores ao ser questionado sobre Zahavi, mas a questão da segurança é importante para ele e sua família. É preciso ter cuidado. Textor ainda ressaltou a necessidade de explicar às pessoas próxima essa relação dos torcedores de amor e ódio com o clube. Eu vi as imagens da invasão ao CT, e os mesmos torcedores que estavam batendo no peito dizendo que iria fazer isso para cobrar os jogadores. São os que me pedem contratações. Agora, essas possíveis contratações podem não vir, mas justamente por conta de atitudes como essas. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.